A campanha de Lula quer atrair os eleitores jovens nessa reta final da campanha. O petista quer focar nesse público em que Ciro Gomes tem mais vantagem. A informação é do nosso analista de política da CNN, Gustavo Uribe, e o foco vai ser o eleitorado entre 16 e 34 anos, principalmente aqui em São Paulo. Aliás, na próxima segunda-feira, o candidato deve fazer um evento com intelectuais e artistas no A&B, aqui na capital paulista. Os cantores Caetano Veloso e Duda Bich também devem aparecer em depoimentos nas propagandas eleitorais. Além de buscar o voto útil do eleitor de Ciro, o PT também acredita que os jovens costumam definir o candidato nas vésperas do pleito e levam em consideração a opinião de artistas. A Genial Quest divulgou hoje, de madrugada, uma pesquisa mostrando que Lula caiu nesse público. De 45% para 42% das intenções de voto. Vamos então para a nossa roda de conversa aqui na CNN Brasil sobre esses principais assuntos que envolvem as movimentações eleitorais. Iuripita, bem-vindo. Boa noite. Vou começar por você, porque até agora, como é que essa questão do jovem estava sendo trabalhada? E por que esse foco do Lula agora nesse grupo específico? Tem alguns aspectos. Roberta, antes de tudo, boa noite para você, Nascimento, Helio Beltrão, meus colegas aqui também e quem está com a gente. Tem duas questões. Primeiro, embora seja um público que Lula tem algum, já tinha uma vantagem razoável, essa pesquisa da Quest hoje mostra ali uma aproximação do eleitor de Jair Bolsonaro nesse segmento, mas é um eleitorado que, Ciro Gomes, como você disse, tem mais aderência do que nos públicos de mais idade. Então, dado que o PT busca esse chamado voto útil e o alvo prioritário são os eleitores de Ciro Gomes, porque, de uma forma geral, Ciro está nessa trajetória de tentar estancar essa sangria, acaba sendo natural, sendo um alvo mais suscetível a essas ações que o PT planeja e faz dessa forma. O que a gente vê no espectro oposto, por exemplo, entre os mais idosos, mais velhos, não é Ciro Gomes que tem mais espaço e sim Simone Tebbit que acaba conseguindo, inclusive, ocupar essa terceira colocação numericamente, superando Ciro Gomes nesse segmento de mais idade. Então, para esse, e o que a gente tem percebido, e a gente vai detalhar mais, é que há menos volatilidade nesses eleitores mais velhos e de Simone Tebbit. E, por isso, há um caminho a ser percorrido pelo PT nesse esforço de tentar resolver a fatura em primeiro turno, que é buscando ali a desidratação do Ciro Gomes, embora, como a gente viu agora há pouco, Edinho Silva, da coordenação de comunicação do PT, não ser essa campanha pelo voto útil, mas é fato que existe esse movimento sendo tentado pela estratégia petista. Nem sempre eles gostam de nominar como voto útil, né? Falam em voto democrático, usam outras palavras. É, e tentar fazer essa coisa de não demonstrar desrespeito em relação às outras candidaturas. Mas fato é que tanto Lula quanto Bolsonaro precisam dos votos que, como essa eleição foi muito antecipada, os eleitores de Lula e Bolsonaro já estão muito convictos dos seus votos. Muito difícil Lula tirar de Bolsonaro e Bolsonaro tirar de Lula. Portanto, tem que tirar dos outros adversários e desse pouco universo de indecisos que existe. Lembrando que a gente está com um universo, pegando principalmente no campo da espontânea, quando o entrevistador vai lá e pergunta sem botar nenhum nome à disposição do eleitor, nesse universo de indecisos já há uma média histórica menor do que em outras eleições. Então, de fato, tem pouco espaço para correr. E aí é inevitável que se corra nos eleitores de outros candidatos. Aqui é a Holandim, boa noite. Boa noite, Roberta. Depois de a gente observar esses números da pesquisa Quest da Madrugada, também essas novas movimentações dos candidatos. O que dá para a gente avaliar? Roberta, o Lula está, apesar das negativas da campanha de que está atrás do eleitor do Ciro, o Edinho acabou de fazer isso no 360, aqui com a Daniela Lima. O PT tenta terceirizar isso para outras pessoas. Diz que não pode impedir o eleitor do Ciro de se manifestar. O Caetano Veloso, acho que é um exemplo muito acabado disso. Ele é um cirista, aquele eleitor... Tipo Santa Cruz também, que fala até mais com o público mais jovem. Aquele eleitor muito raiz, o PT está muito em cima desse eleitor e trabalhando muito porque o Lula está procurando esses cerca de 2% de votos que falta para, como mostram as pesquisas, como elas indicam hoje, fechar a eleição em primeiro turno. Não é tarefa fácil, porque os especialistas dizem que existe um 5% dos votos do Ciro que é de um eleitor muito raiz, muito arraigado. Do mesmo jeito que você tem lulistas e bolsonaristas muito convictos, você tem uma pequena fatia do eleitor do Ciro que também é muito, muito convicto. O Ciro, se você pegar o resultado dele na eleição passada e em eleições passadas, ele já desidratou muito rumo a esse voto útil para o Lula. Ele está chegando nesse limite. E aí o que a gente vai ter que assistir é esse 7, 8. O quanto ainda o Lula consegue tirar com essa estratégia de voto útil e se vai ser suficiente para virar. Quando você conversa na campanha do Ciro, a resistência é enorme. Acho que o candidato mostra isso publicamente, está muito irritado. E nos bastidores da campanha também é a mesma sensação, né, Yuri? Eles falam, não, nós vamos lutar até o último minuto, o último segundo. Não tem nenhuma brecha para um acordo tático ali. O Ciro chegou a usar hoje uma expressão super forte, né? Falou em fascismo de esquerda ali, direcionando ao campo do PT diante desse ataque especulativo. E das várias críticas que ele tem sofrido diretamente dos apoiadores. Tem sido um embate muito duro. E a rejeição cresceu na pesquisa Quest. Carlos Nascimento, com a sua ampla experiência e também já na expectativa do debate, como é que está acompanhando essas movimentações das campanhas? Bom, eu venho como mediador do debate do próximo sábado, né? Então, tem que ser bastante comedido aqui nas minhas opiniões e considerações. Porque senão vão dizer que o mediador tomou partido para algum lado, né? O que não é o caso. O que eu queria dar, na verdade, é uma informação. Eu fiquei bastante chateado, preocupado, quando eu soube que o Lula não iria ao debate. Mas eu tive o cuidado, antes de vir para cá, de conversar com o diretor de jornalismo do SBT, diretor do debate, e para a organização do debate, tudo continua igual. Estamos esperando a presença de todos os candidatos. Isso seria muito interessante para o eleitorado, para o processo do andamento da eleição, para o PUL e para o Brasil, né? Que nós tivéssemos a presença de todos os principais convidados, os principais candidatos que estão debatendo na linha de frente da eleição.